Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu venho apenas te informar que a atualização do iPhone 12.1.2 do sistema operacional iOS já está disponível. Você pode já acessar o seu telefone aí em ajuste geral, atualização de software e já pode fazer como eu já fiz aqui, atualizar para deixar o aparelho aí funcionando de uma forma bem perfeita. Só lembrando, quero te destacar nesse vídeo que para você que não usa aparelhos aí da Apple na linha X, infelizmente essa atualização posso dizer que não vai servir diretamente para você, no sentido de que não tem benefícios para quem não usa os iPhones da linha X. As melhorias vieram apenas para a linha X, algumas correções, algumas melhorias em relação a questão do cartão SIM e algumas outras questões também. Bem, infelizmente para quem usa iPhones aí que não é da linha X, não vai ter muita diferença, tanto é que eu nem quis fazer aqui no canal o vídeo quando foi atualizado para o 12.1, não quis fazer porque eu não vi mudança nenhuma. E agora também no 12.1.2 também não vi mudança nenhuma, eu que utilizo o iPhone 6 Plus, ok? Mas, como eu te falei, eu recomendo que você atualize para que o sistema operacional fique funcionando aí perfeitamente, sem nenhum travamento, sem nenhum problema. E vamos aguardar a próxima atualização agora em 2019, quem sabe aí vem melhorias para nós que não utilizamos os iPhones da linha X, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui no canal e até a próxima.